Esse é o CD S10 Marrenta, pode aumentar o volume. O repertório é inigualável. O repertório é inigualável. O repertório é inigualável. Você vai ouvindo, curtindo e dançando suas melhores S10 Marrenta e Balsas Maranhão para todo o Brasil. O proprietário é ele, meu grande parceiro de Oleno. O laboratório da música é aqui. DJ Duarte inigualável.